Então, ó, ele sonhou com um carro preto, é, enfrenta a casa da avó dele, e esse carro preto tinha três pessoas mortas dentro, não tem mais detalhes não, né? É um destino de morte, envolvendo três pessoas, então, alguém da sua família está correndo risco de morte, é. É, e alguém da sua família, isso envolve, é, parentes, tá, quatro homens mortos, é, esses quatro homens mortos não dá lei, né, a lei, quatro, né, é, vão ser sonhos mortos, pessoas, é, destituídas de sonhos, roubados, mas um carro preto é destino de mortes. Aí, junta com quatro mortos dentro, então, moral do sonho, ore para que não aconteça, você pode orar para que não aconteça, e não acontece, porque se um sonho desse acontecer, sempre aqui serve, né? Então, é um destino de morte na família, família que eu falo é, seus irmãos, suas irmãs, cunhados, porque estava na frente da casa da sua avó, e a avó representa toda a família, é a árvore, todos que saíram da sua avó. Então, risco de morte na família, repreenda, em nome de Jesus, tá?